Aqui vem a minha amiga, que está sem cinto, essa é a Elisângela, a gente vai para o banho com a minha família, mamãe, Eliabe, papai, a gente acabou de pegar um bem muito chatinho, mas estamos aqui depois de uma chuvinha de hoje, né? Ainda está chovendo, mas vamos lá. Vamos aqui no site, com muita natureza, essa é a Laura, a gente está descendo aqui o ramal, que fala de ramal, né? Eu vou cair nos buracos, encontrar o lago lá embaixo, aqui é o lugar que a gente veio, a mamãe que está na pelanha já está descendo, Eliabe também, e o papai está de boa. Aqui hoje é a praia nossa, são as matinhas, bem floresta mesmo. Que bonito mesmo, tem até gente ali. Então essa é a partidinha dela, é? Cheguei aqui na Lagoa Azul, Eliabe, só tirando fotos ali. E a praia é nossa, na verdade, tem só uma pessoa para ali, geralmente aquilo lá está no final de semana, né, Elis? Sim. Final de semana, nota. Ah, mas é muito lindo, olha isso. Muito lindo mesmo. Que água, ó. Bem bonita. Cadê? Dá nem pra ver. Ai, que legal. Então tem a gente, aquele pessoal ali. Hoje é o que? Na sexta-feira. Está um pouquinho chuvoso só. Mas a água está demais, olha. A gente pagou o quê? R$3,00. É R$3,00 por pessoa aqui a entrada. Só não pode trazer comidas, nem o tipo de alimento, nem bebidas. Podia beber bebida alcoólica, mas ela cancelou porque o pessoal deixava muito sujo, né? Ah, então a gente tem que comprar as coisas aqui mesmo. Mas está bom, por R$3,00 a passagem para entrar, né? Muito lindo. Ali é o papai. O papai fazendo de tudo para tirar uma boa foto disso. Olha. Ai, que ótimo. Agora ele está fazendo o H que está subindo a 6.0. Só para tirar foto. A gente aqui, só nos snacks. Foi uma luta para subir e descer e... Ai, meu Deus. Quase que eu quebro meu pé. Não é um nado, né? Eu só fico no rasinho. Fazendo a pose da mocinha. Olha, tem um cachorro ali. E até o cachorro ali veio nadar para ali. Eu aprendi a nadar em Jutahit e o que eu caio da canoa. Que ela caiu da canoa e ela teve que ir aprendendo a mar. E de boa nadando. Ela tem o que? Dezoito anos. Eu tenho 25. Morrendo de medo aqui na porta. Ela está fazendo competição. Vai lá, pai. Sim ou agora? Uma botinha. E eu que achava que esses passarinhos parecem um abacaxi, assim, de longe, né? O que é aquilo? É um abacaxi. Mas não é. Aí ela está fazendo competição de natação de novo. Agora o papai vai. Ele parece um peixinho. Ele desce de um lado e vai aparecendo o outro. Eu filmei. Ah, não filmei não. Boto rosa. Sete. Boto verde. Eu sou animadora de futebol. Não. Agora... Gastona que chama. É. Quem faz cozinha. Quem faz cozinha. A gente está indo agora para a exclusiva aqui, mano. Né, amiga? Tem uma galinha caipira. Aqui. Muito lindo. Três. Vai. Muito bom. E com a companhia dos pássaros aqui. Passaram muitas, muitas araras. Estão lindas. Mas é bonito como elas gritam, né? As araras. Mas é bonito só quando elas são libertas. Eu não gosto quando elas prendem a arara. Porque elas são muito grandes para ficar em gaiolas. Aí eu não gosto. Agora nós subindo aqui. Vamos, amiga. Essa sandália é sua, né? É. Bora. Só no escalamento. Aqui. Tem que ter fôlego, olha. Para subir. Como é que fala essas coisas assim? É, Elisângela. Caminho de trilha. Caminho de trilha. Quase que eu caio. Olha como é lá embaixo. Ai, ficou. Lindo, lindo. É vídeo. Pode subir. A mamãe e o papai é listo. De boa. Nas lagoas. A gente subiu. Ai, meu Deus. Estou atrapalhando o trânsito aqui. A gente saiu aqui do banho, preparando para mais uma estinturada. Aí, pessoal. Papai sem cinto. Coloque o cinto. Ah, estou dizendo. E a gente está saindo aqui. Vai dar umas seis horas, eu acho, né? Cinco e meia por aí. Estão voltando. Aqui é a amiga da Elisângela. Tudo para a festa, né? Digamos assim. Esse é o terceiro andar. Já que ele está me mostrando. Vou casar aqui. Está bonito? Ai, gostei. Estão aqui que eles estão preparando. Está delícia. Aqui é o banheiro. Estou assim. A calça não está fechando. Parece que eu estou grávida. Mas eu achei bem bonitinho tudo. Esses detalhezinhos. Então. Amiga, quando eu casar, com certeza, eu vou chorar muito. Mas não é de emoção, não, mano. É da despedida de solteiro, ó. Está doido, mano. Eu amo muito beber de solteiro. Imagina casar e amanhecendo outro dia. Não mandar a pessoa para bem longe. A pessoa não poder ir. Que tem que dividir o mesmo espaço. Nossa, mano. Pior, né? Está louca. Você quer acordar com a pessoa todo dia? Olha. Pai e a mamãe aqui, rapaz. Só na sopa. Açoe e pão. Com pãozinho e tal. Olha como ela está. Eu estou editando aqui os vídeos. Deixando graça. Esse deleado. É o X Lucão, né? Big Lucão. Tão grande que não cabe nem na boca. Gostou? Gostou? Esse daqui é o coquetel de maracujá. Esse daqui é o coquetel de maracujá. E... E... O que é o coquetel de maracujá? E... O que já sabe?